Beleza pessoal, então a gente viu na aula passada a parte da inserção está funcionando, então agora a gente vai fazer a parte da alteração. Se eu vou implementar a parte da alteração, vou dar aqui um fdquery específico para a gente fazer essa alteração. Então fdquery alterar, alterar os dados. Então já vamos dar dois cliques sem perda de tempo. E aí o seguinte, como é que eu faço uma alteração? Pessoal, eu já ensinei lá no meu curso de banco de dados a parte do update. Então o que seria? É isso aqui. Nós vamos colocar aqui então o update, o nome da minha tabela. Certo? Como que é o nome da minha tabela? Aí é o que nós temos aqui. Então a minha tabela é a eventos. Então vamos lá, eventos. Aí vamos citar os campos. Quais campos que neste primeiro momento eu quero alterar? Eu quero alterar então os seguintes campos, que são aqui o nome e o e-mail. Certo? Então o nome, que vai receber então aqui, então a gente pode botar aqui dois pontos. O nome e, opa, perdão, vírgula e o e-mail, né? Dois pontos, igual. Aí eu vou passar meu parâmetro aqui do e-mail. E-mail. Pessoal, uma coisa importante aqui, tá? Bom, se eu fosse ter mais de uma tabela aqui, mais de um registro, então eu tenho que usar, obviamente, a class lawware. Assim ele vai alterar para tudo que tiver. Como eu estou trabalhando só com um registro, eu vou botar só isso aqui porque só tem um registro aqui dentro, tá ok? Então aqui nós vamos botar os parâmetros, tá? Vamos botar aqui parâmetros, aqui então o string para esse e esse cara aqui é o string também, tá certo? Então vamos dar um ok. Se você quiser, você até pode colocar aqui uns testes, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho um registro, né? Veja só, eu tenho um registro aqui. Tá, beleza. Agora vamos fazer um testezinho aqui. Nome, vamos botar aqui então, Liziane. E-mail, Lizie, arroba, videoaulamaria.com. Então vamos fazer esse teste aqui, vamos mudar o ziptar. Vamos atualizar aqui para ver. Ó, vejo que já deu certo, né? Vejo que ele já fez a minha mudança. Isso aqui, pessoal, significa o quê? Significa que está funcionando perfeitamente esse nosso código, certo? Está funcionando perfeitamente. É importante que você faça esse teste para você se certificar de que está ok, porque senão daqui a pouco, aí você cria um aqui e não funciona e você acha que é um problema aqui no Pascal, no Delphi, na verdade, é lá nos teus códigos. Então são coisas que você realmente tem que cuidar, tá ok, pessoal? Feito isso, com isso aqui pronto, a gente já pode estar implementando a parte de alteração. E aí, como que vamos fazer a parte de alteração, pessoal? Bom, aí existem inúmeras, mas inúmeras formas de fazer isso, pessoal, pelo amor de Deus. Eu poderia vir aqui, adicionar um listbox, por exemplo, né? Tudo que eu já ensinei nos cursos anteriores lá de mobile, você pode vir aqui implementar, certo? Eu poderia colocar um edit aqui, por exemplo, eu vou botar aqui um edit aqui, certo? E vamos, aqui ó, eu poderia fazer isso aqui, por exemplo, e vir aqui no bind aqui, onde é que está o meu edit? Está aqui ele. E botar o nome aqui dentro, por exemplo. Vamos fazer só o exemplo do nome, certo? Se você rodar esse cara aqui, olha só, se você rodar esse cara aqui, aqui ó, veja o que, se eu botar aqui, Lisiane Neitsky, veja se dá um enter aqui, ele, ele, ou seja, veja que ele está atrelado. É claro que isso aqui não vai gravar, certo? Porque eu não implementei o código gravar, ele não está atrelado ali para gravar. Mas, eu poderia, por exemplo, colocar aqui ó, eu poderia colocar aqui uma queryzinha aqui, eu botar um botão, um action list para ele poder gravar esses dados, né? Para executar esse cara aqui de alteração. Ou posso fazer, da mesma forma que nós estamos fazendo agora, eu poderia fazer isso aqui ó. Eu poderia fazer isso aqui. Também, eu poderia, já que a gente está usando o Input Query, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia fazer com que esse camarada aqui, ele chamasse o Input Query. Então, veja que do jeito que nós temos aqui, como é que nós estamos? Olha aqui ó, veja que aqui o Input Query, ele está passando aqui o nome. Estão vendo aqui? Está passando aqui um nome. Bom, esse nome aqui, eu também posso passar para ele um determinado valor, querem ver? Por exemplo, eu vou pegar aqui, essa descrição do nome aqui ó, vejo que aqui ele está vazio, certo? Vejo que aqui ele está vazio. Mas, eu poderia dizer que esse cara aqui, poderia ser, por exemplo, aqui ó, Nerison, por exemplo. Certo? Só para demonstrar para vocês o que eu estou querendo dizer, ele poderia, por exemplo, ter um Nerison. Vamos deletar esse registro. Vamos selecionar ele aqui e deletamos. Vamos gravar. Não tem mais nada. Perfeito. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos rodar esse camarada aqui. Como eu não tenho nada, ele já vai carregar o Input Query. Olha o que ele trouxe aqui. Ele trouxe o Nerison. Certo? Por que ele trouxe o Nerison? Porque nós colocamos esse cara aqui. Ok? Então, o que a gente pode fazer? Nós poderíamos, pessoal, fazer o seguinte. Percebam que esse cara aqui, ele vai executar, então, se tiver vazio, né? Somente se tiver vazio, então, ele vai vir aqui e vai executar esse camarada aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós podemos fazer aqui o seguinte. A gente pode criar uma outra aqui, um outro Input Query aqui. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Deixa eu comentar esse cara aqui. A gente pode fazer o seguinte, pessoal. Eu posso fazer as duas coisas, tá? Eu posso executar esse cara tanto, tanto pelo, aqui no OnShow, quanto quando eu der dois cliques aqui. Ou quando eu der um clique, simplesmente. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar aqui uma variável que ensina. Vamos criar um método, aliás. Vamos criar aqui um método, então. Tá aqui, então. Executa Input Query. Ok? Beleza. E aqui dentro nós vamos passar uma String. Ou duas String, né? Que vai ser, então, o nome. Ok? E o e-mail, que também vai ser uma String. Correto? Correto, né? Aqui é ponto e vírgula. Ok. Beleza, pessoal. Conto o tipo de C, o que vai acontecer? Ele veio para cá. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer com que esse cara aqui é que vai estar executando aqui a entrada do nome. Tá certo? E aí, essa descrição do nome aqui, a gente vai trocar por nome aqui dentro. Estão vendo? Esse nome aqui. Ok? Bom, e como aqui não me importa o e-mail nesse primeiro momento, eu posso até tirar esse e-mail daqui. Aqui, ó. Deixamos só esse cara aqui. Vamos ter que mudar lá em cima também. Vamos deixar somente o nome. Tá? E aqui, do nome. Ok? Vamos mudar lá embaixo também, aqui, do nome. Então, o que ele vai fazer, pessoal? Então, como que a gente faria a chamada? Lá no OnShow, onde é que está o evento OnShow, que ele fazia essa chamada? Acho que está lá embaixo. Aqui, ó. Esse cara aqui, em vez de nós chamarmos esse executa.input.query aqui, nós iríamos chamar o executa.input.query nome. Certo? Em que eu iria passar exatamente, eu vou botar aqui a descrição do nome para ele. Ok? Então, o que ele ia fazer? Ele ia executar esse cara aqui e receber esse nome e iria executar essa entrada do nome. Nessa entrada do nome, percebam que aqui nós estamos vendo que essa descrição do nome, ele está recebendo vazio. Tá ok? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer com que essa descrição do nome, caso ele venha do OnShow, ou seja, da introdução, que esteja vazio. Se for vazio, então, ele vai, aí sim, ele vai ser vazio. Mas se ele vier de um clique, por exemplo, ele veio daqui, ó. Ele veio daqui. Veja que aqui nós não temos nada aqui dentro. Vejam só. Vamos executar agora o execute query aqui. Execute query. Eu posso fazer o seguinte. Esse cara aqui, ele enviaria quem? Aliás, vazio não. Ele vai ter que passar uma informação. Vai ter que passar esse cara para lá. Como é que eu faço para mim pegar esse cara? Então, eu vou ter que passar exatamente o nome desse meu listbox item 1, certo? Ponto text. Certo? Então, o que eu vou fazer? Quando ele executar aqui, ele vai enviar, ou ele vai enviar esse cara que tem aqui. Daí, não vai ser vazio. Certo? Ou, se for vazio, certo? Então, a gente vai mandar zerar essa variável, o nome, para ele inserir, então, um novo registro lá na tabela. Tá ok? Então, daremos continuidade. Isso aqui é a nossa próxima videoaula. Até mais e tchau.